Música Menina, você não me domina Mesmo assim com seu coração Seio de carinho Coberto de ilusão Você não anda em mim E nunca vai mandar Mas mesmo assim Estou querendo te conquistar Menina, você é linda Mas linda pro meu coração Menina, eu te amo tanto Isso eu pensei é uma ilusão E essa grande ilusão Vou tentar esquecer Só não sei se consigo Ficar longe de você E essa grande ilusão Vou tentar esquecer Só não sei se consigo Ficar longe de você Menina, você é linda Mas linda pro meu coração Menina, eu te amo tanto Isso eu pensei é uma ilusão E essa grande ilusão Vou tentar esquecer Música